Se nós quisermos representar números, uma forma muito elementar seria dizer, ok, se eu quero representar o 1, eu posso pôr um risco. E se eu quiser representar o 2, então eu ponho dois riscos. E se eu quiser representar 3, então ponho mais um risco. Eu conto 1, 2, 3 e isto representa o número 3. E posso continuar por aí, se eu quiser representar o 4, eu ponho mais um risco. Esta forma de representar uma certa ou um certo número é muito o que está por trás da numeração romana. A esta forma de representar os números, nós dizemos que é uma forma aditiva, porque nós vamos adicionando coisas à medida que nós queremos representar números cada vez maiores. Então, tendo isto em conta, vamos ver aqui como é que os romanos representavam estes primeiros números. Então, vamos começar pelo 1. O 1 eles representavam pelo símbolo que eles tinham para o número 1, que, no fundo, era como se fosse um risco, que nós agora representamos pela letra I. Então, se nós quisermos representar 2, nós pensamos que 2 é, no fundo, o mesmo que o mais 1. Então, nós pomos dois traços. É como se fossem dois Is, mas é normal colocar aqui só uma barra por cima e por baixo. Depois, para 3, nós pomos 3 Is. E isto representa o número 3. Para 4, bem, para 4, o mais natural seria pôr 4 Is, para representar o número 4. O que se passa é que não era assim que os romanos faziam. Pelo menos, nos últimos tempos, não era assim que eles faziam. Eles não representavam o número 4 assim. Eles representavam de outra forma. Então, nós vamos riscar aqui o que nós fizemos e vamos colocar aqui um ponto de interrogação. Vamos colocar aqui um ponto de interrogação, porque vamos falar um pouco mais tarde sobre a forma como eles representavam o número 4. Então, e para o 5? Bem, mais uma vez, nós podíamos representar o 5 como I, 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 I. 5 Is. Mas isto, de facto, começa a deixar de ser prático. É difícil contar aqui o número de Is que temos. Então, nós temos outra forma. Porque agora temos aqui um símbolo especial para o 5. Então, nós colocamos aqui este V. Este V representa o 5. Se quisermos representar o 6, bem, vamos aqui a esta tabela e perguntamos-nos qual é que é o símbolo que representa o maior número abaixo de 6? Aqui é o 5. Reparem que 6 está entre 5 e 10. E nós temos um símbolo para o 5. Então, vamos pôr aqui o símbolo para o 5. E agora vamos pensar em 6 como sendo 5 mais 1. Então, nós vamos colocar aqui o símbolo do 5 e depois colocamos aqui mais um I. E isto representa 6. Para o 7, fazemos algo semelhante. Ou seja, pomos 5 e depois pomos 2 tracinhos. 5, 6, 7. Este V com 2 Is ao lado representa 7. Depois, para o 8, fazemos exatamente a mesma coisa. Pomos um V e fazemos 3 tracinhos. 5 mais 3 dá 8. Então, e agora para 9? Bom, para 9, mais uma vez, nós não vamos escrever o 5 mais 4 Is. Porque isto começava a tornar-se um pouco confuso. Então, nós vamos deixar o 9 para trás e vamos pôr aqui um ponto de interrogação e mais tarde vamos falar sobre o 9. Agora, para o 10? Bom, para o 10 nós temos um símbolo para o 10. É o X. Então, colocamos um X. Então, agora vamos pensar no número mais complicado. Vamos pensar em 20 e 3. Então, reparem que 23 está entre 10 e 50. Então, eu vou talvez começar por usar aqui este símbolo para o 10. Vou utilizar dois destes símbolos para representar o 20. Então, na prática, o que eu estou a fazer é pensar em 23 como sendo 20, 20, mais 3, mais 3. Então, eu vou representar 23 em numeração romana como sendo 2 X. Estes dois X representam a parte do 20. E agora 3. Bem, 3 já sabemos como representar. representamos com 3 I's. Então, fica I, I, I. Então, X, X representa 20. E depois estes 3 I's representam o 3. Este número aqui é 23. Se eu tivesse visto este número em algum lado, bem, eu tinha pensado que X representa 10. X representa 10. Portanto, 10 com 10 dá 20. E depois estes 3 I's representam 3. Portanto, 20 com 3 dá 23. E teria percebido que era 23 que estava aqui escrito em numeração romana. Então, até agora, sempre que nós temos um número, nós começamos por representar aqui os símbolos que representam números maiores. E depois utilizamos símbolos que representam os números mais pequenos. Isto tem sido o que fizemos até agora. Mas agora vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer uma coisa diferente para representar o 4 e o 9. Vamos tentar perceber como é que os romanos representavam o 4 e como é que eles representavam o 9. Então, reparem. Se nós tivermos 4, nós podíamos, de facto, utilizar estes 4 I's. Mas isso acabava por não ser prático, ocupava muito espaço, era difícil de contar e tudo isso. Então, eles decidiram fazer uma coisa diferente. Eles pensaram no 4 como sendo 5 menos 1. Então, nós vamos representar o 4 da seguinte forma. Vamos colocar aqui um V, que representa 5. E agora vamos colocar aqui um I, mas à esquerda do 5. Então, quando nós representamos desta forma, nós não queremos dizer 5 mais 1. Se o 1, se o I, está à esquerda do 5, então isto quer dizer 5 menos 1, que é 4. Então, agora vamos fazer exatamente algo semelhante para o 9. O 9 vai ser 10 menos 1. Então, nós vamos representar aqui o 9 com um X e com um I do lado esquerdo. Este I representa 1 a menos do que 10. Ou seja, devemos subtrair uma unidade ao 10. E assim ficamos com 9. Esta é a forma de representar o 9 em numeração romana. A esta notação aqui, nós chamamos uma notação subtrativa, porque estamos a utilizar um símbolo para subtrair algo a outro símbolo. Porque este I aqui representa uma subtração em relação a este símbolo que representa o 10. Mas o que vocês devem saber é que esta situação aqui em que nós subtraímos algo é relativamente rara na numeração romana. Ela é utilizada aqui no 4 e no 9. E, portanto, nós vamos agora substituir aqui estes pontos de interrogação por aqui. vamos substituir pelo 4, como ela é representada em numeração romana. E aqui vamos representar o 9 em numeração romana. Mas, como eu vos estava a dizer, esta notação é relativamente rara na numeração romana. Utiliza-se no 4, no 9 e nos múltiplos de 10, de 4 e 9. Por exemplo, em 40 e também em 90. Também se utiliza em 400 e em 900, mas também não vale a pena ir para números tão grandes. Estes aqui são os únicos casos, estes e outros múltiplos, de 10, de 4 e 9, são os últimos casos em que nós utilizamos aqui esta notação, esta notação subtrativa. Então, 4, já vimos que os romanos o viam como 5 menos 1 e representavam assim desta forma. O 9, eles viam-no como sendo 10 menos 1 e representavam desta forma. E agora o 40. Bem, o 40 pode ser visto como sendo 50 menos 10. Então, nós vamos pôr um L, um L de 50 e depois colocamos um X do lado esquerdo. Isto significa que nós estamos a subtrair 10 ao 50 para obter 40. X, L é a forma como se representa 40 na numeração romana. Depois, 90. 90 é algo semelhante. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem adivinhar como é que se escreve 90. Muito bem. Então, 90 vai ser, então, 100 menos 10. Então, nós vamos escrever aqui C. C representa 100 e depois pomos um X do lado esquerdo. Este X do lado esquerdo significa que nós devemos subtrair 10 a 100 para obter 90. X, C é a forma como se representa 90 em numeração romana. Espero que tenham gostado deste vídeo.